Tem uma outra pergunta aqui muito boa. Eu fiz o teste do exoma há seis anos e não apresentou nada. Vê que com as descobertas das variantes haveria a possibilidade de reanálise da sequência. Isso seria possível? Porque o que acontece? Apesar do exame não vir nada, é porque não houve ainda uma informação, uma descoberta de variantes. E essas variantes, por sua vez, ainda não são relatadas e, consequentemente, apesar de não ter vindo nada, mas pode ser que você tenha alguma variante no seu material genético, entendeu? Que ainda não foi descoberta. Então ele pergunta o seguinte, vi que com as descobertas das variantes haveria a possibilidade de reanálise da sequência? Seria possível? Sim. Se o laboratório ainda mantém o arquivo do teste que você fez, do exoma e do genoma, sim, você poderia pedir para o laboratório fazer uma reanálise desse material e saber se, mediante as descobertas atuais, você se enquadraria em alguma doença genética que foi descoberta atualmente, tá bom? Muito boa pergunta, excelente, excelente, muito boa. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Tchau, tchau. Tchau.